Olá, meu querido inscrito e inscrita. A palavra deste vídeo é Euripo. Você já ouviu falar nesta palavra Euripo? Ela é uma palavra utilizada na área da geografia. Os geógrafos conhecem e significam, e a fonte da pesquisa foi o site de sio.com.br, Os créditos vão para essa fonte, então é um trato estreito de água, por onde a maré ou alguma corrente de água flui com muita violência, então flutua rapidamente e de uma forma perigosa. Na antiguidade, os romanos, nos seus circos, tinham um fosso que era chamado de Euripo, e esse fosso, ou esse Euripo, era o que impedia que as feras passassem, as feras, no caso os touros, os bichos violentos, passassem da arena onde eles brigavam, onde acontecia o grande espetáculo de bichos, de animais, para eles não irem onde estavam os espectadores, as pessoas que assistiam, que pagavam para ver os bichos brigando, se matando e etc. ou os homens subindo nos grandes bichos, então eram feras muito violentas, que eram impedidas de passar da arena para outro lugar, era o Euripo que fazia essa proteção, fazia essa barreira, que significa Euripo, é uma palavra não muito utilizada, e por isso que eu escolhi para postar agora para vocês. Se você gostou, deixa o joinha. Eu agradeço por você ter assistido até o final e até o próximo vídeo.